Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí a mais uma live de rolagem aqui no perfil. Vamos lá, o pessoal entrando aí, o Marcelo, a doutora Lígia, a doutora Keila. Veja, Maria Rainilda, já respondendo a sua pergunta, a pergunta não é se deve rolar, tem que rolar, porque hoje é a quinta-feira que antecede o vencimento, então não tem nem o que perguntar. Hoje é rolagem obrigatória para quem está na série W, no caso das putes, e para quem está na série K de call. Então isso é ponto pacífico, a resposta para a primeira pergunta lá do fluxograma é sim, então tem que rolar. E aí, a pergunta que você vai fazer é se você vai rolar ganhando ou se vai rolar custo zero, tá Maria? Então, por exemplo, olhando aqui essa sua Bradesco, BBDCW194, essa sua W194, ela está R$0,93, então muito provavelmente, muito não, né? Você vai ter que rolar custo zero, então você tem que olhar uma opção na série X, tá? De Bradesco, que te pague, agora ela está aqui R$0,93, que te pague R$0,93, tá bom, Maria Rainilda? Você tem que olhar lá ou lá no Saúde Investimentos, ou lá no OpLab, qual é a opção, a pute de Bradesco na série X, que está te pagando R$0,93, tá? Com relação à YouTube, deixa eu ver aqui a sua YouTube W229, a YouTube W229, a mesma coisa, ela está R$0,56, então você vai ter que rolar essa pute hoje, é só procurar uma na série X, tá? Que esteja te pagando R$0,56 de prêmio, tá bom? Então, pessoal, olha só, já acabei respondendo aqui a pergunta da Maria Rainilda, antes até de dar bom dia a todos, né? Bom dia a todos vocês aí, pessoal aqui, seja bem-vindos. O doutor Rafael falou que vai atrasar um pouquinho aí, né? Então, daqui a pouquinho ele já acessa. Mas hoje, pessoal, não é para ter dúvida se tem que rolar ou não, né? Hoje é para rolar e acabou, porque o vencimento é amanhã. E em sendo o vencimento amanhã, não tem o que... Ninguém vai olhar a VE, ninguém vai olhar se virou pó, se não virou pó. É rolagem obrigatória, tá bom? Então, já dei aí a dica para a Maria Rainilda. Deixa eu ver aqui do professor Tufik. Mesma coisa, professor. Não tenho que ficar pensando aqui se rola ou não, né? A rolagem de hoje é obrigatória, tá? A sua dúvida, na verdade, que nem é para ter dúvida, na verdade, é para qual strike rolar. Então, ou você vai rolar custo zero ou vai rolar ganhando. Não tem muito para onde fugir, né? Então, é só olhar lá e ver. Deixa eu ver, onde que o senhor postou, professor? Você pode colocar aqui seus strikes, por favor, tá? Orlando Jacuzziu. Vale W963, uma técnica para pagar menos. Você tem que pegar uma na série X, Orlando, que te dê o mesmo prêmio, né? O mesmo prêmio que você pagou nessa sua... Nessa sua... O put, entendeu? Pode usar a ganha da sua com, por exemplo, para poder melhorar o strike dessa put, tá, pessoal? Isso é até uma coisa que eu quero falar hoje aqui. E aí, Rafael, tudo bem? Rapaz, olha a suadeira, cara. Nossa senhora, aqui tá. Dá uma relaxada aí. Toma uma ganha aí. Eu hoje só tinha esse horário para fazer meu treino de corrida. Aí, cheguei no trabalho tranquilo, saí para correr. Aracaju tava um tempo ameno, assim, uma chuvinha. Rapaz, vai ser gostoso demais, meu amigo. Legal. Rapaz, um calor da porra. As nuvens sumiram. Começou a fazer um calor, meu amigo. É mesmo? Rapaz, olha aqui o sol. Olha aqui o sol como tá. Vou virar aqui pra você. Olha. Nossa senhora, hein? Não tem uma nuvem no céu mais, pô. Ai, ai. Pô, acabei tomando banho e tô assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Dá uma relaxada aí. Eu tô conversando aqui já com o pessoal. Tô passando algumas informações, né? Primeiro, hoje você não tem que ter dúvida se tem que rolar ou não, né? A menos que você esteja fazendo operação de taxa ou alguma coisa pra levar pro vencimento, você tem que rolar. Ponto final. Acabou. Pô, não tem que ficar olhando o VE, não tem que ficar olhando se virou poste, não virou. A sua única decisão é se você vai rolar custo zero, se você vai rolar ganhando, se você vai usar, vai melhorar strike, etc. Mas que tem que rolar hoje, tem que rolar, ok? Então, a da Maria Rainilda aqui eu já respondi. A do Orlando Jacozinho. Bom, Orlando, você tá numa situação que praticamente todos nós aqui estamos, que é com uma put de Vale dentro do dinheiro, né? Você tá vendido na Vale W963, strike 88,11, com a Vale aqui 62,95. Provavelmente você vai pagar aí uns R$26,00 aí, próximo de R$26,00, R$25,00 aí. Prova algo em torno entre R$25,00 e R$26,00 pra comprar essa put, né? E aí, bom, pessoal, como qualquer opção, todas as vezes que ela ficar muito dentro do dinheiro, claro que a liquidez dela diminui. Mas isso não quer dizer que você não consiga rolar. E aí, o Orlando quer saber aí técnicas, né? Pra diminuir o custo dessa rolagem. Bom, primeira coisa. Vamos supor que você não tenha nenhuma outra ferramenta pra melhorar essa sua put. Então, o que é que você faz? Rola ela no custo zero, vai ter que rolar pra uma put na série X que te pague a mesma coisa que você, né? Pagou, né? Nessa put pra comprar. Então, esse é um primeiro cenário. Pode ser até, é bem provável, que você piore um pouco o seu strike aí, temporariamente, pra rolar essa put a custo zero, né? As put têm um pouco de distorção aí, por causa da volatilidade. Às vezes, dá essa diferença. Mas, enfim. Então, essa é a primeira técnica. Rolar a custo zero, em ponto. Bom, o que mais que você pode, se você quer melhorar o strike de put? Vamos lá. Você pode pegar o dinheiro da call, se você ganhou o prêmio da call, e melhorar a sua put. Quer dizer, você pega o valor que você pagou na put, subtrai o que você ganhou na call, e com isso você vai melhorar o seu strike e vai manter uma rolagem a custo zero. Esse é um caminho. O outro caminho, você pegar dinheiro de outras operações. Vamos supor, você ganhou lá dividendo de fundo imobiliário, ganhou com outras rolagens e etc. Você pega esse valor, e aí o que é que você faz? Pega esse valor e melhora também seu strike de put. Essa é uma outra coisa que você pode fazer. Ou você pode juntar as duas coisas. Você pode, por exemplo, fazer também, comprar mais papel. Se você tiver recurso e puder comprar mais papel, aproveitando que está num período de queda no preço. Vamos supor que você compre aí mais uma quantidade de papel. E você pode rolar essa quantidade no delta 23 e delta 30 normalmente, pegar o dinheiro e melhorar o strike da put. Ou você pode diluir no valor total e, com isso, melhorar o strike. Montar outras operações aí, tipo uma trava, você teria que montar aí uma trava a princípio, né? Pensando na dualidade, você teria que montar uma trava de baixa com colo aí, para poder usar o recurso e melhorar essa put. Seria um caminho. Só lembra que você pode, ao montar uma trava de baixa com colo, e se o papel retomar uma alta e forte, você vai ficar com uma trava dentro do dinheiro, tá? Então, tem que pensar muito bem antes de fazer outras estratégias aí, porque você pode acabar criando um problema para tentar resolver um, né? Que é uma coisa que, às vezes, a gente comenta aqui, né, Rafael? Então, seria esse caminho. E, pessoal, vejam só. A menos que vocês estejam tendo problema com margem, alguma coisa assim, tá? Se vocês estiverem alavancados, alguma coisa assim, você pode continuar rolando essa opção por um tempo, claro. Você vai ficar um tempo aí, talvez, sem ver algum ganho aí nessa ponte. Não sei como é que está a causa de vocês. Mas vocês não precisam ficar desesperados, digamos assim, para resolver o problema rapidamente de uma vez só, tá? A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. Pode ser que continue caindo, pode ser que retome, pode ser que fique aí, tá? Mas a gente segue e tem que seguir com calma nessa hora. Não pode fazer nenhum movimento, porque, às vezes, você, na tentativa de melhorar uma posição, você acaba criando uma outra posição que depois vai te dar problema, tá? Mas eu usaria esses artifícios, tá, Orlando? Pegaria o dinheiro da call, pegaria dinheiro de outras operações, iria rolando ela e melhorando o strike gradativamente, podendo, inclusive, comprar mais papel. Olha só, uma coisa muito legal que eu faço, tá? É o quê, por exemplo? Se vocês estão seguindo a nossa estratégia e a risca, como a gente já costuma ensinar, vocês devem ter uma reserva de emergência. Eu imagino que tenha uma reserva de emergência. Nada de errado em pegar uma parte da sua reserva de emergência, por exemplo, dois, três meses de reserva aí, ou até um pouco mais, e comprar papel, né? Aumentar o tamanho da sua carteira. Não estou nem falando só de vale, tá? Outros papéis aí bons que estão com preço em queda, né? O objetivo nosso não é aumentar o tamanho da carteira, comprar papéis bons a preço baixo. Claro, né? Tem todo o cenário aí para analisar, mas, enfim, nada de errado você fazer isso temporariamente, entendeu? Então, esse é um caminho também. Então, vocês têm que pensar aqui, pessoal, racionalmente, né? Não fiquem tentando uma fórmula mágica que faça isso, porque essa fórmula mágica não existe. Você vai acabar, muitas vezes, criando um problema que pode ser pior do que esse que você está vivenciando agora. E vão com calma, vão subindo gradativamente, no caso das putes, né? Baixando gradativamente os strikes de vocês, tá? Usando esses outros recursos de uma forma mais tranquila e racional do processo. Até porque o mercado pode retomar aí semana que vem, a gente não sabe, né? Mas isso pode acontecer, a gente já vivenciou isso várias vezes. Então, tem que ir com calma aí, tranquilidade, não ficar tentando, pelo menos essa é a minha opinião, né? Não ficar tentando achar uma fórmula mágica que resolva tudo, porque senão vocês podem acabar criando um problema maior na tentativa de resolver isso. E existem vários recursos que vocês podem utilizar também para isso de forma racional, tá? Só mantendo isso aí. Diga aí, Rafael, quer fazer algum comentário aí sobre isso? Eu acho que o principal quesito nisso aí, fui salvo aqui por um suco verde, mas está tudo certo já. O principal, pessoal, que eu acho nisso é não criar outro problema, às vezes até maior do que vocês estão. E isso é um problema pior, tá? Não alavanquem para tentar resolver essas puts. Não vendam cons a mais do que vocês podem na carteira, descoberto, sem travar, né? Então, cuidado com a série de coisas, essas tripulias que vocês podem fazer, porque mesmo, não estou dizendo que é um bear market o que a gente está entrando, talvez seja, talvez não, mas existem no bear market algumas subidas muito fortes, né? Em alguns momentos ali. Isso a história já mostra também. Então, esses alavancados em colos que estão agora fazendo isso, cuidado com essas situações, tá? Cuidado para não se expor a um outro problema e criar uma situação pior. Se vocês tiverem margem, sigam a estratégia de rolar as coisas. Eu mostrei na discussão passada, ou na retrasada, não lembro, períodos longos, né? A Vale, ela tem por característica gráfica, ela permanece no movimento durante alguns meses. Então, isso é bem típico da Vale. Ficou um tempo em consolidação, mostrei bem isso no gráfico, se alguém ouviu, eu posso mostrar depois novamente. Mas ela passa períodos longos em consolidação, períodos longos no canal de alta, e períodos longos no canal de queda. A gente está nesse canal de queda aqui. Isso tem influência do minério de ferro, isso tem influência de uma série de coisas, mas que não nos importa tanto, né? Porque a gente tem que entender que a gente quer criar um patrimônio de gerador de renda. Essa é a nossa técnica. E a ideia é que isso não é um cenário rotineiro, né? Isso que a FUT está acontecendo é um cenário de exceção, queda nesse nível, né? Estou estudando também os cenários de outros países emergentes, todos eles, não só os emergentes, mas na Europa, nos Estados Unidos, seguem em alta, né? Período característico de alta. O Brasil está passando por um problema muito mais em Brasília do que por qualquer outra coisa que está realmente causando problemas complicados. E aí está todo mundo fugindo da bolsa nesse sentido. Então até as coisas se acabam, isso permanece. A gente tem que se manter protegido, a gente tem que se manter sóbrio, né? Para tentar tomar decisões tranquilas na técnica. Quando vocês tiverem dúvida do que fazer, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a estratégia. Rola uma ponta no 0x0, recebe a outra ponta. Você segue assim. Uma ressalva que eu faço, que o próprio Frank já comentou, mas assim, cuidado para não perder a dualidade entre as pontas, né? Vamos pegar o exemplo de Vale, por exemplo. O colega está com a Vale lá no 90. E agora se você for vender a sua call lá no 70, vai ficar muito distante. Se o papel continuar caindo, você ganhou a call, você vai continuar ganhando essa call. Mas pode ser uma armadilha para você, porque você vai ficar com essa put lá em cima dos 90 e descendo cada vez mais sua call. O que é que vai acontecer? O papel volta a subir e para entre as duas, né? Você não vai conseguir rolar as duas no 0x0 e você perde esse poder aqui. Então, a dica que eu faço, falo para os meus alunos, falo para a galera da minha produtiva. Pessoal, é um monte de ligação de call center que eu já bloqueei 300 vezes, mas continua se chamando. Desculpa aí, Rafael, continua. Por isso que travou. Travou, não? Não, travou a minha, porque entrou uma ligação de call center aqui. Ah, tá. Então, qual é a dica que eu falo para os alunos e falo para o pessoal da mentoria? É uma dica simples, né? Vocês podem vender a call no local que vocês venderiam, lá no Delta 30, tá? Mas utilizem parte desse prêmio da call para comprar uma call acima. E aí vocês podem pegar o resto. Vamos pensar o seguinte. Você vai pegar uma... A sua putz está lá no 90. A Vale está no 63 hoje. E a sua call, você vai vender no 70. Então, você vai ganhar, por exemplo, entre aspas aí, 2 reais nessa call. Pega lá 30 centavos e compra uma call mais em cima. Faz uma trava de baixa com call. Olha que interessante essa dica aqui. E o restante do valor, o que é que você faz? Você pega e desce a sua putz para tentar aproximar. O que é que você está fazendo com essa trava de baixa, Rafa? A call que você vai vender é a mesma, tá? Só que você vai travar um pouco acima. Então, digamos que você trave 5 reais acima. Então, você tem uma trava de baixa de 5 reais. Se o papel continuar caindo, você surfa essa queda, porque você vendeu essa call. A trava de baixa vai virar pó e você vai ter ganho desse dinheiro. Mas se o papel explodir, você surfa essa alta também. Porque os seus papéis estão livres para surfar a alta. E aí, quando você tem uma trava de 5 reais, o que é que você faz? Você vende uma call que pague 5 reais e fecha a trava. E vai ter vendido essa call em cima, tá? Então, essa é uma dica que eu falo bastante para quem está nesses cenários de muito lá embaixo. Então, eu não tenho medo de vender call. Essa call é o que vai garantir a renda mensal recorrente. Mas uma dica, talvez, seja avaliar comprar uma travinha para essa call aí para tentar, num caso de uma alta explosiva, também não ficar agora com a call presa e ficar frustrado, chateado toda hora com alguma ponta presa o tempo inteiro. Isso aí. Então, pessoal, acho que o mais importante aí, né, Rafael, que a gente sempre fala, não tenta resolver um problema criando outro problema, entendeu? Que às vezes pode ficar pior. Então, e outra coisa, pessoal, é, bom, eu posso falar assim com bastante conhecimento de call, tá claro, nunca vivenciado, igual a gente vivenciou aí nos últimos 2, 3 anos. Mas, gente, vão com calma resolvendo as coisas, tá? Você vai com calma, você vai resolvendo devagar. Devagar. O que eu já vi, todas as pessoas que eu vi que tentaram resolver rapidamente o problema, que tentaram, tipo, ah, eu vou me alavancar em call para melhorar as putz. Eu vou vender metade da minha posição para melhorar o strike. depois acabaram se arrependendo, viu, de fazer. Porque a gente não sabe o mercado. Então, vão com calma, vão com paciência, vão resolvendo devagar. Eu acho que a única coisa que vocês têm que ter em mente é se vocês estiverem com problema de margem. Se você estiver com problema de margem, né, porque você está chamando margem, muita coisa que está fugindo do seu controle, aí tudo bem, né? Aí você pode talvez adotar uma atitude um pouco mais enérgica aí por causa da margem. E aí, gente, sempre pensando no seguinte, ó, para que a gente monta uma reserva de emergência? Para que a gente tem uma parte da carteira em renda fixa? Para que tem fundo imobiliário na carteira? Tiveram alguns colegas que, por exemplo, precisaram de melhorar a posição e usaram dinheiro de fundo imobiliário, usaram de reserva. É para isso que a gente monta a carteira completa, daquele jeito que é ensinado lá no curso Enriquecer Fazer a Saúde, entendeu? É por isso que tem que ser feito dessa forma. Porque, se não, nesses momentos de turbulência é que você vê a importância da sua reserva, você vê a importância do fundo imobiliário, você vê a importância de ter a parcela da renda fixa, entendeu? Então, vocês têm todas essas fontes para usar se vocês tiverem feito a coisa como foi ensinada para vocês, claro, né? Se não, aí realmente fica difícil, mas a questão é que você tem que pensar nisso. A estratégia Enriquecer Faz Bem a Saúde, Turbine, Turbine 2.0, ela é trabalhada em cima de um portfólio devidamente montado, tanto que é meio que um pré-requisito, né? Para você fazer o Turbine ter feito enriquecer, justamente nesses cenários agora que você pode, ó, pô, eu vou pegar três meses da minha reserva para comprar papel barato e com isso melhorar a minha posição. Eu posso pegar do fundo imobiliário, vender cota de fundo imobiliário, transformar isso em dinheiro líquido e comprar papel ou diminuir as minhas garantias, melhorar minhas garantias e tal. Então, tudo isso é pensado, Ninguém, tanto que a gente fala muito isso, a opção é a cereja do bolo. Ela não é, mas para isso tem que ter o bolo. Então, tenham sempre isso em mente aí. Mas você pode usar todas essas fontes aí como a gente já falou. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, como eu falei na minha opinião também, é o quê? Gente, todos nós esperamos que comprar papéis bons a preço baixo. Só que quando isso acontece, todo mundo fica com medo, né? Pô, você prefere comprar vale a R$110, R$116 ou a R$63? Você prefere comprar Itaú a R$32 ou a, quanto é que está agora? R$22,00? Entenderam? Você prefere comprar Petrobras a R$32,00 ou a R$26,00? Agora que está. Então, gente, pensem nisso, né? Se vocês ficarem muito ligados em notícia, 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 claro, né? Eu não estou aqui dizendo que o mundo está bem, que está tudo mais de rosa. A gente sabe que não está. Mas, gente, você tem que olhar sempre a saúde das empresas que vocês são sócios e pensarem, pô, será que não é uma oportunidade agora de eu aumentar a minha posição nesse papel, já que teve essa queda aí? Entenderam? É nas crises, lembrem-se sempre disso, é nas crises que a gente aumenta a posição. Não é quando o mercado está de oba-oba. Eufórico, né? Aí fica tudo muito caro. Aí todo mundo dizendo compra, 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 você vai comprar e vai pagar o caro, né? Então tem que ter isso e tem que ter isso. Tem um vídeo, Frank, tem um vídeo lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram no caso, né? É um vídeo em que eu falo exatamente sobre isso, né? A Vale não deixou de ser uma das maiores mineradoras do mundo. Há seis meses estava todo mundo dando compra em Vale a 120 reais. A Magazine Luiza, por mais que tenha concorrência no mercado, não vai parar de vender televisão, não. Ela não é só... Então a gente precisa ter calma com as coisas, porque o que a gente está... Eu tenho uma... Tenho uma... Uma menina do... Menina não, né? Uma super mulher até do mercado financeiro aí, que eu acabei ficando muito amigo dela, a Gi. E aí a Gi comenta o seguinte, Rafa, eu estou vendo coisa que parece que está acontecendo um Corona Crash de novo e eu não estou sabendo. Então assim, se a gente for ver, as empresas do varejo estão caindo mais de 60%. Mais de 60%. Então assim, tudo bem, a Selic está aumentando, tudo bem, mas calma, está existindo... Exato, a gente está existindo sim uma certa comunicada do mercado, a gente precisa ter calma, a gente tem que entender, pessoal, o seguinte, os grandes fundos, não vou citar aqui nomes, mas os grandes fundos, as grandes gestoras, elas têm a capacidade de segurar o mercado, derrubar o mercado, isso é fato. Então você consegue observar, inclusive, pelo home broker, por algumas coisas, grandes ordens de compra ou de venda, batendo no índice ou subindo no índice ou sustentando no índice. Então assim, às vezes, isso acaba sendo uma forma e a gente é só sardinha, fitoplancton, que nem diz o Frank aí dentro do oceano. A gente fica só ali, sendo levado por um lado ou para o outro, não adianta rematar contra a correnteza nesse sentido. Então assim, será que não estão batendo demais no mercado para poder comprar no primeiro start que tiver? Então calma, a gente está no final do ano, vai vir Black Friday, vai vir Natal. Então assim, vamos ter um pouco de calma, o Brasil sempre está em crise, aquela história que tem até meme falando disso. Então, vamos ter prudência, tentem resolver as posições de vocês aos poucos. Uma coisa que eu sempre falo, tenta fazer as coisas de forma gradativa. você tem um quilo de vale lá dos R$100, cara, desce R$200, desce para uma zona onde você vende VE, então desce R$100, 10% da sua posição e vai fazendo isso. Agora, não vai vender qual dobrada, put dobrada, não sei o que, alavancando, porque o mercado sempre fica esperando você dar esse mole para quebrar você. então tenha prudência e paciência. Isso eu acho que é o mais importante. É o que eu falo para vocês, assim eu sempre falo, é nas crises que você aumenta a posição, cara. Ou você vai esperar o quê, me digam? Sinceramente, o que é que você vai esperar? Você vai esperar a Vale chegar em 110 de novo? Ou ela chegar em 30? Quem sabe onde ela vai chegar? Estou falando de Vale aqui como exemplo, mas vale, o que eu estou falando vale para todas. Aí, quer dizer, agora está todo mundo dizendo vende porque o mundo vai acabar. tudo bem, ela pode chegar em 30, pode chegar em 10, pode chegar em 5, pode até falir a Vale, que eu acho extremamente difícil, mas tudo pode acontecer, entendeu? Então, o que é que você tem que fazer agora? Siga a sua estratégia. Se a sua, ó, se você está dormindo mal, se você está tendo problema com margem, se você está incomodado, é porque você não está fazendo da forma correta. Hoje, eu conversei com vários colegas que estão fazendo da forma correta. Nenhum deles está tendo problema. eles estão super tranquilos. Posso falar aqui, não vou falar os nomes porque, mas estão super tranquilos com o que estão fazendo. Por quê? Estão fazendo o que tem que ser feito, entendendo que isso é um momento de mercado. Pode ser que vai recuperar mês que vem, pode ser que demore um pouco mais, mas você está sempre tirando dinheiro do mercado com essa exposição, tá? Então, é calma, pessoal, serenidade, mindset, Rafael, mindset, mindset, não ficar seguindo notícia, tentando achar solução mirabolante para as coisas, porque vocês podem acabar se complicando mais ainda, e aí, às vezes, na tentativa de resolver um problema, cria outro que, às vezes, é pior de resolver. Então, vão de boa aí, vão tranquilos. Deixa eu só responder aqui do professor Tufik, que ele está aqui, grande mestre Tufik, olha só, professor, bom, você tem que rolar todas essas posições hoje, e Tufik, Bradesco e Vale. Eu estava olhando aqui, você vai rolar ganhando a Tufik, e a BBDCK, e a BBDCW, essas três, você pode rolar com os deltas normais, col delta de 30, e put com delta de 23, você vai ganhar nas três rolagens. E Tufik, W229, você vai rolar a custo zero, mas vai ficar no delta próximo de 30, por aí, vai ficar bem ainda. E a Vale W883 tem que rolar a custo zero para X, ela está custando aqui uma média de uns 17 reais, vai ter que rolar a custo zero. O que você pode fazer, professor, é usar esses ganhos dessas outras operações, usando o exemplo que eu dei aí para o Jacozinho há pouco. Então, o exemplo do professor Tufik é um exemplo daquilo que eu acabei de falar. Ele vai ganhar a rolagem de TUBK, vai ganhar a rolagem de BBDC-K211, vai ganhar a rolagem de BBDC-W93. Ele vai ganhar três rolagens aqui. Não sei as quantidades de papéis, etc., mas ele vai ganhar os três. Ele pode pegar esse ganho disso, ele pode comprar mais vale, por exemplo, para ele e melhorar o strike dessa put dele que é a 883 para 17 reais, por volta de 17. Ele pode simplesmente descontar esse ganho do prêmio e melhorar o strike, entendeu? Então, tudo isso pode ser feito, tá, pessoal? Depende de cada um com qual solução você vai se sentir mais confortável. Ou então, ele pode dizer assim, não, eu não vou fazer nada disso, eu vou deixar minha put no custo zero e vou pegar esse dinheiro e vou comprar mais Bradesco para a minha conta, vou comprar mais Itaú. Beleza, você está aumentando o tamanho da sua carteira de uma forma geral. Se um papel ficou lá um pouco enterrado, mas a sua carteira toda está aumentando, não tem problema, entendeu? Então, isso depende muito de cada um de como fazer. Mas isso são exemplos do que eu acabei de falar aí no começo. Pegar ganhos de outras operações para que você possa, então, a partir daí, melhorar suas posições naquelas que já estão. Hoje, eu tive dois alunos de mentoria antes da live e todos eles fizeram, Pegaram uma parte do ganho, compraram mais Vale, teve um que melhorou o strike de 29, que estava a put dele para 20, quer dizer, ele subiu, desceu R$9 o strike. E assim vai, pessoal, é assim que tem que ser feito com calma, com tranquilidade, sem querer resolver de uma vez só. Tá bom? Teixeira Lelis, quer responder isso aí, Rafael? Com essa volatilidade, é necessário travar as duas pontas? Essa é mais ou menos o que a gente comentou, né? Eu sempre travo a put, isso aí é fato. Por que eu travo a put, pessoal? Porque é a mesma coisa, veja, mesma coisa. Vamos pensar, Vale estava lá em R$100. Se eu vender a put do R$90 e travar no R$85, o papel foi para R$60. Se eu vender uma put que pague R$5, eu fecho a trava lá em cima. Já venderia a minha put aqui embaixo, na casa dos R$70, dos R$60, quase até aí. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, eu sempre travo a put. A call, ela já é coberta pela presença da ação. Eu só travo a call nesse cenário que eu descrevi anteriormente, né? Para numa retomada, não ficar com a call dentro da grana. Ó, tem uma pergunta aqui do Bernardo. Olha só, Rafael, só uma coisa assim, eu vou colocar aqui até para a gente discutir aqui um pouquinho, depois você responde a do Bernardo. O que é que acontece aí? Essa questão de travar a call, por exemplo, para não tomar talvez uma violinada ou se tomar uma violinada um pouco menor, beleza. Mas assim, a minha pergunta é, quando a gente fala assim muitas vezes, as pessoas ficam com medo de vender call, viu? E eu vou te falar o seguinte, tem muita gente aí que estava vendido só em put, porque ficou, a Vale começou a cair. Eu estou falando de Vale aqui porque está sendo o nosso calcanhar de Aquiles, tá, pessoal? E aí a Vale caindo, a pessoa dizia, ah, eu estou com medo, não vou vender call agora porque o mercado vai retomar, não vou vender call agora. Aí a Vale veio de 110 para 60 e o sujeito não ganhou um centavo com a venda de call. Porque ele poderia ter ganho aí uma boa, uma boa quantidade de fluxo de caixa para a carteira. De prêmios ali, né? Porque ele ficou com medo, porque ele ficou sendo, ah, mas o mercado pode retomar, o mercado pode retomar, o mercado pode retomar. Gente, não faz sentido nenhum, o mercado pode retomar ou pode não retomar, ou pode ficar do jeito que está. E se retomar, você segue o seu caminho, sem problema nenhum. Então não tem que ter medo, porque eu sei porque vários entraram em contato comigo, ah, Frank, eu só fiquei na put, só fiquei na... Aí o mercado começou a cair, a put começou a ficar muito dentro do dinheiro, o cara começou a vender em dobro e aí o mercado continuou caindo, ele dobrou de novo. Então, gente, não façam isso. Sigam, sigam o caminho que vocês estão fazendo. Pô, a estratégia manda vender call e put, vende call e put. Aí se o mercado retomar, paciência, ele retomar, a gente resolve as calls como já resolveu aí no final do ano passado. Enfim, não precisa ficar nisso, porque vocês perdem, vocês se deixam levar muitas vezes pelo mercado e perdem a oportunidade de ter ganhos maiores por causa desse medo, digamos assim, sem sentido. Então não tem nenhum, isso continua... Vou dar um exemplo real, tá? Isso de fato aconteceu, de fato aconteceu. A gente estava numa live aqui e aí alguém perguntou que a call tinha virado o pó. E aí o Frank falou assim, da Vale, para a call de Vale. O Frank falou assim, pelo Delta 30, você vai vender no Strike 78, eu lembro disso. Pelo Delta 30, o senhor vai colocar aqui no Delta 78. Aí eu falei assim, no Strike, aí que era Delta 30. Aí eu falei, se tiver com receio de vender aí, vende e trava a call. Mas vende, porque você não sabe se vai continuar caindo. De lá para cá, o mercado já está... Lá está quase 20 reais abaixo. Então assim, quantos prêmios você poderia ter coletado nessa queda, entendeu? Então isso é sempre importante. Eu tenho os colegas aí que estão fazendo, estão seguindo, tem colega ganhando, já ganhou três prêmios no mês de call. Que a call vira pó antes do tempo e ganha, né? Olha, um exemplo aqui do professor Tufik. O professor Tufik está vendido em call também. Então ele está vendido em call. Então ele fez certo, né? Agora ele vai ganhar o prêmio da call, vai ganhar tudo isso e vai poder melhorar a posição das putz ou não. Se ele não quiser, ele compra mais papel e bota na carteira dele. Vai que o mercado retoma aí também e aí melhora a posição. Enfim, o importante é vocês estarem tendo fluxo de caixa para a carteira de vocês. entendeu? Olha aí, tem uma pergunta aí para o Rafael agora. Rafael, qual o macete para quem está vendido numa putz de ITN que não teve negócio hoje na série W e a pessoa quer comprar essa opção? É o Bernardo? Pronto, então, essa aí. Bernardo, veja só. Como no Brasil a liquidez ainda é ruim para muitos papéis, quando as opções saem muito do dinheiro ou ficam muito dentro do dinheiro, isso acaba acontecendo mesmo, essa aí é dificuldade na rolagem. Um detalhe é isso, no vencimento, pessoal, as opções vão valer o valor intrínseco delas. Então, as opções dentro do dinheiro elas têm valor intrínseco, elas têm valor real e esse valor intrínseco é quanto elas estão dentro do dinheiro. Então, por exemplo, se o papel está em R$20,00 e a sua PUD está no strike R$40,00, ela está R$20,00 dentro do dinheiro. Então, o valor intrínseco é justamente essa diferença. Então, no exercício, como hoje, na véspera do exercício, provavelmente essa sua opção praticamente já não vai ter VE mais. Então, você vai ofertar lá, mesmo que não tenha nenhuma, nenhuma, nenhum parâmetro de base lá no book, o que você vai fazer? Você calcula o valor intrínseco dessa opção e oferece esse valor para no homebroker que aí essa ordem vai sair. Caso não saia, você aumenta lá de R$2,00 em R$2,00 que em algum momento essa ordem sai. Beleza? Essa é a ideia. E para vender, você faz a mesma coisa. Calcula o valor intrínseco, para vender o mesmo strike, o valor intrínseco vai ser igual. Só que como essa opção está em um vencimento à frente, às vezes ela tem um VE residual. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo que eu dei. O papel está em R$20,00 e a sua multivendida está no R$40,00. Então, o VEI é R$20,00. Então, você vai ofertar na sua R$20,00, vai recomprar, pronto, zerou a posição. E para pagar, você vai vender a próxima. Aí, você bota R$20,50, bota um pouquinho a mais, porque esse pouquinho a mais é um VEI que pode existir por conta do tempo, que ainda tem até o outro 20 segundos. Ah, não saiu. Vai baixando ali de R$5,05 até que em algum momento essa ordem vai sair. Beleza? Esse é o algoritmo. Isso. E, pessoal, entenda o seguinte. Existe uma modalidade de ordem chamada ordem escondida que você não vai ver no Homebrook. Ela está lá. É tipo para não atrair a atenção de robôs, etc. Então, mesmo que você esteja vendo lá no book que não tem nenhum negócio, não tem nenhuma ordem na pedra, pode ter certeza que está tendo ordem, sim, só que você não está vendo. Então, esse é o macete que a gente dá. Você calcula o VEI se você quer comprar. Agora, se você quer vender, vamos supor, se você quer vender agora e não tem preço a que você vai vender, você vai pelo preço teórico. Você busca o preço teórico. Pode usar o OpLab, pode usar o Saúde de Investimentos, pode usar o outro site de opções. Pega o preço teórico daquela opção, você pode até começar um pouco acima dele para tentar pegar um pouco mais e daí você só vai ajustando o preço. Esse é o macete para você conseguir vender depois. O Teixeira quer saber que ele está numa call numa call no 71 vendido. Ele quer saber qual que ele compra para travar, se ele for travar essa call aí. Qual que daria aí? O que você poderia fazer hoje aí, primeiro, o que para travar normalmente vale são R$5 acima. Esse é o parâmetro que a gente utiliza, R$5 acima. Mas nesse caso, talvez, dependendo de onde esteja a sua put, talvez valesse a pena você já ajustar o strike da call, porque essa sua call já está lá no Delta 15, você já podia jogar ela no Delta 20 e ganhar mais um prêmio e travar essa nova call vendida. Ganharia mais um prêmio aí até, viu? Então, resumindo, é uma alternativa, compra a sua call vendida, vende a call no Delta 30 e trava R$5 acima. Essa é uma alternativa. Legal. Boa. É, Gabriel, estou te devendo uma reunião aí, muita correria aqui, viu? Mas aí me manda um contato lá e a gente marca. Esse ano eu já estou bem cheinho aí na agenda e também a princípio não devo fazer nenhuma mudança no projeto da saúde mais ação para esse ano. Mas a gente pode marcar aí para o comecinho de janeiro do ano que vem que dá para a gente conversar sem problema nenhum, tá? É, muito legal aí. Aí a Etienne mandou aqui, vale W908, Gi Esgrote. Bom, tem que rolar hoje, né, Gi? Vale W908, você tem que rolar e rolar no custo zero aí. Eu não sei qual é o strike dela. 908 é, Frank? 908, tá? 82,61. Essa está melhor que muita gente, viu? Então, com certeza. Mas ela fez uma carinha de choro aqui, Gi. Eu já sei. Tá chorando de barriga cheia, não? Tá chorando de barriga cheia, hein, Gi? Olha que tem gente aqui que eu rolei uma ponte de vale hoje que estava R$39, cara, para um colega aí. E aí? Está bem pior que você. Estou falando aqui, essa aí, por curiosidade, você fez como? Qual foi a estratégia que você pensou? Não, não era minha, né? Era de um outro colega aí, de um aluno meu, tá? Só que assim, ele não tinha outra alternativa, tinha que rolar essa, porque ele não, não tinha nenhum aporte para fazer, tá? Não tinha nenhum aporte para fazer, não tinha nada para acrescentar na carteira dele, era só rolagem mesmo, né? Porque a call dele já tinha rolado, já tinha melhorado. Ele conseguiu comprar alguns papéis aí, mas não melhorou muito, não. É o que eu falei para ele, olha. Então, no caso, ele continuou lá próximo ao 100, né? Continuou lá próximo, por enquanto, porque a carteira dele não está dando para manobrar mais, muito, né? Assim, pela, pela, pela organização da carteira, aí eu falei, olha, faz o seguinte, vamos ganhar tempo agora, então rola ela para tu te organizar esse mês aí, e aí no mês que vem a gente vê se dá para comprar mais papel, se dá, se você vai ter algum ganho de outra operação, entendeu? Só para ele não ser exercido, mas é uma, e é uma situação, assim, ela já vinha lá de trás, e acabou, digamos assim, complicando mais, mas tive que fazer isso com ele aí. Mas deu para rolar, eu só estou mostrando aqui no caso, que mesmo uma pute de 39, quase 40 reais, quer dizer, a gente conseguiu negociar, entendeu? Pagou um pouquinho, né? Para manter no mesmo strike, mas conseguiu rolar, tem liquidez, a gente consegue, tá? Eu vou ver aí depois o que eu faço com ele, que estrutura. Uma estrutura que a gente tem montado aí, Rafael, mas aí tem que ver a carteira, porque também se a pessoa está com pouca margem é meio complicado. É o Iron Condor. O Iron Condor tem sido uma estrutura que tem ajudado bastante, viu? Vários colegas a melhorarem as posições, tá? É claro, como qualquer operação, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas um Iron Condor bem montado, ele ajuda bastante a fazer um caixa e usar esse caixa para melhorar aí as posições, tá? Eu tenho montado em... A montagem pode ser feita em Ibov, tá? Ou em Bova11 também, tanto faz aí, para fazer caixa, uma operação que gera caixa. A gente até falou disso aqui na semana passada, tá? Tem uma colocação aqui de um colega, Matheus Torres. Alguma orientação na estratégia de troca de put de IPT, Magalu? por outra... Por outra coisa de Petro? Cara, eu faço isso com frequência. Isso é uma outra alternativa interessante. Então, você pode pegar, por exemplo, essas putes de local e diluir para outros. Jogar para outro papel que você, teoricamente, acredita que pode subir melhor. Então, eu... Às vezes, eu te lido sim, tá? Lembrar que Petro é uma das que menos caiu, tá? A gente acostumado, Petro quando cai, vai lá nos 20. Então, cuidado também nessa transferência para não aumentar os riscos. Calcula quanto é o seu risco de margem nessa operação que você está de Magalu e aí você pode tentar jogar para outro papel. Não joga tudo, joga uma parte, né? Para você ir diluindo isso. Eu acredito que nesses momentos mais drásticos, os movimentos mais táticos, eles são mais tranquilos, porque não tem tanto problema. você está contigo, pô, joga 500 no outro papel e vai mexendo o resto. Teve um colega aí hoje que fez isso, né? Ele trocou, ele decidiu se desfazer de CEMIG, que ele escolheu, aí ele estava vendido em call input de CEMIG, ele reduziu, vendeu tudo, se desfez e aí ele trocou por outro papel. De boa, você faz, no final, seu saldo fica igual, né? Dá para fazer isso. Sem problema nenhum. O que mais? Tem a Etienne aqui, ó. Etienne está vendida na D3SA K127 e Tube W234, PTR K190 e K225 da THL. K225, PTR W284 e Vale W780. Ela falou aqui o seguinte, ontem ela fazendo as rolagens, o banco travou o home broker e eu fiquei a ver navio já no fim do expediente. Isso acontece muito com bancos ou a Easy Invest não é boa? Olha, eu não uso a Easy Invest para te falar, Etienne. O que eu posso te falar é que teve um período no meio do crash do ano passado que o home broker que o home broker da XP travou tudo, ficou, a gente não conseguia fazer nada, mas foi um dia. Depois resolveu, até hoje nunca tive problema. Não sei se você tem esse mesmo aí. Você está usando o BTG agora, né, Rafael? Teve algum tipo de problema? É, assim, pessoal, eu tenho uma opinião muito bem informada sobre isso. Eu acho que vocês precisam repensar, isso foi o que eu fiz para mim. Eu acho que a gente está pensando em operar a cereza do bolo, as opções. Então, eu acho de botão vocês procurarem serviços grandes, né? Então, assim, às vezes a gente fica com uma esquinharia de corretagem. Isso é bobagem, pessoal. Isso aí é coisa pequena, entendeu? A gente está operando opções, é uma coisa que dá ganhos explosivos. Então, assim, às vezes está com dificuldade de querer assumir ou pagar uma corretagem, né? Para ter um assessor, inclusive, não sei nem se a Izivert ou qualquer outra tem assessor, mas a XP, a BTG tem assessor para você ligar o seu assessor para você ter a Sara, por exemplo, que é super solista na XP. Então, assim, tem a galera da BTG também que você pode ligar. Se você for no seu local, você pode ir lá conversar com o cara. Então, eu evitaria esse tipo de... Nem conheço o serviço, mas procura imprimar pela qualidade, né? Em detrimento desse negócio de taxa. A taxa é tão barata. Então, para estar tendo contrariedade, homebroker, que trava, que não sei o quê. Enfim. É, acho que não vale o custo aí de uma corretagem você pagar para ver o serviço. Bom, aí a pergunta aqui da Etienne, olha, eu vou responder algumas aqui, B3SAK127, você vai rolar ganhando, tá? Ela está 12 centavos hoje, você vai rolar para ela ir no delta de 30 e vai ganhar, que eu acho que o delta de 30 da B3 está dando 36 ou 48 centavos, uma coisa assim. Então, você vai ganhar bem. E TubeW234 tem que rolar custo zero, mas você vai rolar bem também, então, 1.10 o prêmio, provavelmente você vai ficar lá no delta de 50, por aí. 50, 60, ela vai ficar bem ainda, né? A PTR K190 e a K225, que são da, pelo que você sinalizou aqui, a K190, ela, você vai ter que rolar custo zero, ela está 2,90, você tem que rolar para ela custo zero e essa K225, que é a sua THL, vai rolar bem, né? Ela está 45 centavos aí, se você pegar uma L de Petro aí na linha do dinheiro aí, você está pegando mais de 1,20, 1,30, por aí, viu? Nesse caso dela, como é THL, se ela rolar na linha, ela vai ganhar bem mais que isso, tá? Então, recompra essa e vende na linha. Legal. A PTR W284 vai rolar custo zero também, está 72 centavos, vai ficar próximo do delta de 23, e essa sua Vale W780 aqui, que está 7,10 reais, também você vai rolar ela bem aí para a série X, com bastante tranquilidade, tá, não tem dificuldade nenhuma aí nessa sua rolagem, aí você vai rolar B3SAK ganhando, THL ganhando, vai rolar aí o restante num custo zero, mas ficando muito bem posicionado aí para a próxima série, viu? Está bem tranquilo aí a sua rolagem perto das outras aí que a gente já já teve, tá? E quanto ao home broker, realmente é, é, isso aí não tem jeito, né? Você tem que fazer uma escolha aí, né? Entre manter onde você está ou mudar de lugar? A escolha é sua aí, não tem muito, né? Lembrando que problema técnico, qualquer empresa pode ter, como eu falei para vocês ano passado, eu lembro benzinho disso, era um dia, acho que até de circuit break e a XP travou o home broker no meio da tarde, aí ninguém conseguia fazer nada, assim, foi um meio pânico, assim, geral, mas depois eles, né, resolveram lá, parece que ressarciram quem precisou, teve todo um movimento assim. Isso pode acontecer com qualquer empresa que usa tecnologia, né? Isso faz parte do jogo algumas vezes, mas claro, você tem que avaliar aí a frequência com que isso acontece onde você está ou não, tá bom? Olha, o Graciliano Souza falou que fez isso na Magalu aí, muito legal, fez essa troca, tá? Legal, muito bom. Matheus fez um comentário aqui sobre a questão da dualidade, legal, e eu acho que é isso aí, pessoal. Essa Vale W813 da Cleitiane, quer ver ela aí, Rafael? Vou ver a outra, pra gente fazer um comentário um pouco sobre o cenário macro aí. Qual é a franquia dela? W813, W813, Cleitiane. Acho que não tá tão ruim não, viu? Tem futeurs muito piores que essa aí. É de Vale isso? É, Vale W813, W813, tá R$10,90, mais ou menos ela, R$10,90. Dá pra rolar bem a custo zero pra série seguinte, pra X. W890? W813. Ela tá R$10,89 agora. Isso, exatamente, tá no R$73,11. Essa aí tá tranquila. Tá de boa, né? Não tá tão ruim não. Dá pra rolar bem. Ela ainda vai melhorar. Ela vai melhorar mais ou menos R$1,50 o strike dela. Só rolando a custo zero. Isso, exatamente. Aí pode vender a call, trava a call lá em cima, como eu expliquei. Pega essa grande, essa é a pute. Tranquilo. Agora, do Bernardo, já tá um pouco mais difícil. Tá próximo do que eu fiz hoje de manhã. A dele, o strike da pute dele é R$100,61. Tá R$36,94 a pute dele. Então, Bernardo, aí vale aquilo que eu falei no começo. Você tem que pensar o seguinte, o que é que você tem, Bernardo? Você tem, por exemplo, ganho da call pra melhorar esse strike dessa sua pute? Você tem ganho de outras operações, como eu falei lá do professor Tukic, pra colocar? Você tem possibilidade de comprar mais papéis, alguma coisa assim pra aumentar? Se você tem, utilize, que você vai melhorar seu strike aí em alguns reais. Mas se você não tem, aí não tem jeito. Você vai ter que simplesmente rolar essa pute a custo zero, pegar outra que te pague R$36,90 na série X, talvez até piorando um pouquinho o seu strike da pute, mas que seja algo temporário aí pra você poder melhorar. Porque se você não tiver outra forma de melhorar, não vai ter muito jeito. Vai ter que rolar ela a custo zero e ganhar tempo, que nem eu fiz com o colega lá hoje de manhã. Você tem alguma outra sugestão aí pra ele? Ele disse que se perdeu da questão do VI, o VI é quanto a sua opção para o primeiro dinheiro? Ele conseguiu, ele conseguiu, ele falou aqui que conseguiu, Bernardo Pompeu. Valeu, ele até agradece aqui, mas legal, é boa a discussão dele. Tô de bola. Ele falou que tá diminuindo devagar, isso aí, Bernardo. Gente, não tem nada melhor do que tempo e paciência pra gente. Nada de emoção, nada de agir intempestivamente, que às vezes só dá errado. E se der certo e você dizer, pô, deu certo, porque eu fiz, foi sorte. Da próxima vez que você fizer, pode não dar certo, pode dar muito errado. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcos, Marcos, meu aluno, meu querido aí. Fala, meu parceiro, tudo bem? Isso. Se vale a pena vender a col... Só cortando aqui, Rafael, desculpa aí. O Bernardo falou que já diminuiu 3 reais por rolagem. Tô esperando o Bolsonaro parar de falar besteira. isso aí você não tem controle sobre o que político fala, né? Ah, então você vai esperar a sentada. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcos sobre Magalu, né? Magazine Luiza caiu demais, se dá vale a pena vender a col... Eu tô vendendo as cols mais travada, né? Fazendo a trava de baixa com col, como eu falei. Porque em caso de retomada, eu pelo menos não deixo de sufar alto. Legal. Bom, quer falar aí? Tem 5 minutinhos aí. Acho que a gente já falou bastante aí, né, Rafael? Já comentamos bastante aí sobre a questão do mindset, sobre toda essa questão. Então, vamos aí almoçar aí. Tranquilidade total. Semana que vem já é outra série. aí a gente comenta mais sobre o cenário macro, tá bom? Beleza, galera. Show de bola a gente se vê. Hoje à tarde eu vou focar nas minhas rolajes porque eu não fiz nada. Tô dando assistência pras pessoas aqui ainda. Tô não faz, o robô que faz tudo pra ti, pô. Eu não sei o que é o robô que faz, pô. Pessoal, tô lembrando vocês que hoje tem live às 19 horas. Eu vou falar de um tema muito legal que é o problema do INSS, né? Nós médicos geralmente pagamos muito INSS porque às vezes a gente tem várias fontes de ganhos, né? E cada uma desconta o INSS. E uma coisa importante, existe maneira de quem pagou o INSS a mais do que o TEP que deveria recuperar esse valor. Então, hoje eu vou discutir com um cara que é especialista nisso, que é o Pedro Vicente, empresário desse ramo, em que ele tem, já tem tido vários cases de sucesso aí recuperando esse INSS que foi pago a mais. Então, não percam hoje as 19 horas aqui no perfil, tá? Que é, a gente vai falar sobre o ralo financeiro do INSS e como lidar com ele aí. E aí vocês vão conhecer que isso é possível. Às vezes você pode dar droga para o viciado, mas a gente consegue também tirar droga do viciado em alguns cenários. Então, aproveitem isso aí, tá bom? Um abraço aí, galera. Tudo de bom aí para vocês e até hoje às 19 horas. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.